Pois é, apesar da derrota, a torcida do Santos emocionou os jogadores na chegada da equipe na Baixada Santista. A viagem de volta pra casa, sem dúvida, não foi como o Santos queria. Nem por isso o ônibus do time deixou de ser festejado na estrada. A festa pelas ruas foi aumentando e a chegada na Vila Belmiro acabou sendo digna de um campeão. Uma pequena multidão cercou o ônibus e os jogadores só conseguiram chegar até os vestiários com a ajuda da polícia. Com tanta festa, eles acabaram indo para o gramado. Se dentro de campo o Santos provou que é um dos melhores times do Brasil, ali, fora dele, a torcida provou que é apaixonada. E mesmo sem título, em plena madrugada, a Vila Belmiro ficou assim. Meu Deus do céu, só falta a taça pra completar essa festa maravilhosa. Um lugar de amor, acho que todos nós amamos o Santos. A recepção mudou a cara e o astral dos jogadores. Eles aproveitaram o embalo pra subir no carro do Corpo de Bombeiros e desfilar pela cidade, seguidos por uma caravana de torcedores felizes e orgulhosos.